Você se lembra quando o maior desafio que você tinha em Dofus era tentar vencer o Gobal Real para conseguir dropar os seus equipamentos? Pois é, mas o tempo passou e você progrediu e se tornou um super aventureiro e nunca mais quis saber da Dungeon Gobal. E se eu te dissesse que o calabouço do Gobal Real e vários outros calabouços clássicos de Dofus voltarão a ser grandes desafios para você e a sua equipe? Tudo isso graças ao evento Expedições Origens. Durante esse evento você vai poder encarar calabouços já existentes no Dofus, porém completamente modificados, com novos desafios e propostas para que você ganhe as Expedifichas. E juntando Expedifichas você vai poder ganhar novas recompensas exclusivas e inéditas com uma espécie de passe de batalha. Vale dizer que essa é a segunda temporada de Expedições e que a temática da primeira temporada foi justamente os Mercenários. Para quem não se lembra, eles eram uma espécie de alinhamento roleplay que esteve disponível em alguns servidores da Ankama lá nas antigas. Várias mudanças foram aplicadas da primeira temporada para a segunda temporada de Expedições e eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. A começar pela temática. A temática agora, ela faz referência a calabouços antigos e iniciais do jogo, de níveis baixos e com pouca dificuldade naturalmente. Então a gente tem Dungeon Gobal, Dungeon Tofu Real, Dungeon do... Carvalho Mole já é um pouco mais difícil, mas ainda assim é um calabouço muito clássico, existe desde 1.29. E a ideia é um pouco essa também, trazer um pouco essa seção de nostalgia dos primeiros calabouços do jogo, até porque o nome diz tudo, né? Origens e também porque é aniversário de 20 anos de Dofus. Ao todo serão 20 calabouços envolvidos no evento, são os calabouços mais históricos e emblemáticos e também o conteúdo é voltado para jogadores de nível igual ou maior a 180. O princípio é enfrentar os chefes mais emblemáticos das Dungeons num modo muito mais difícil de jogo, com calabouços que tem apenas duas salas, galera. Porque os monstros também serão modificados, então a primeira sala é para que a gente se adapte com as modificações dos monstros daquela região e daquele calabouço. E aí na segunda sala a gente enfrentará o chefe do calabouço em questão, juntamente com o seu grupo de monstros ali, modificado. O acesso ao evento também ficou mais simples. Para isso, basta você conversar com o porteiro do calabouço em questão e aí ele vai te dar duas opções. A primeira, que é o calabouço normal, e a segunda é o calabouço na sua versão de expedição. Obviamente que essa segunda opção só vai ser apresentada nos calabouços envolvidos com esse evento, que serão 20, você vai ver mais na frente aqui no vídeo. Você vai precisar da chave para poder entrar nesse calabouço na versão de expedição, tá? O molho de chaves não vai funcionar. Uma coisa muito curiosa também é que o drop de recursos é exatamente igual ao drop na dungeon normal. Ou seja, não vale muito a pena farmar expedições. Aqui a gente tem um exemplo prático da gameplay de como é que vai ser a alteração em nível de dificuldade. Óbvio que também os personagens terão mais vida, mais resistência. Mas a gente tem aqui uma breve explicação e um exemplo do Carvalho Mole. Aqui, eles dizem que os galhos, invocadores e curandeiros, eles serão invulneráveis enquanto o Carvalho Mole estiver vivo. E aí a outra observação é que o galho invocador, ele também vai invocar o que ele for invocar numa ordem pré-definida. E se o combate demorar muito tempo, ele vai invocar outro galho invocador, tá ligado? Então o bagulho é doido, rapaz. Pode ficar uma fila infinita de monstros aí, dependendo de como for. Agora a gente vai falar das recompensas e como obtê-las. Derrotar os chefes de calabouço das expedições vai te conceder expedifichas, que são uma espécie de moeda que vai servir pra ir desbloqueando as recompensas do seu passe de batalha que eu mencionei aí ao longo do vídeo. Esse passe de batalha, ele vai ter recompensas cosméticas, ou seja, skins pros seus personagens e também recompensas que vão dar alguma influência diretamente na sua gameplay. Tem bala que vai fazer você ficar com muita prospecção por uma quantidade de tempo, bala que vai fazer você ganhar o dobro de experiência por uma quantidade de tempo e assim sucessivamente. Lembrando que esse passe de batalha é gratuito e acessível a todos, porém, pra ter ainda mais recompensas cosméticas é possível comprar uma medalha original na loja pra desbloquear a versão paga do passe de batalha. Essa medalha é vendida em três pacotes diferentes, indo da simples a um pacote com assinatura e também ao grins. Lembrando que o funcionamento da medalha é retroativo, ou seja, se você tiver terminado a versão gratuita da faixa de recompensas do passe de batalha e depois comprar ele, você vai desbloquear instantaneamente todas as recompensas que você ainda não havia desbloqueado. E por falar em recompensas, a gente começa com o traje do Cavaleiro Negro e também o conjunto como um todo, né? O traje é bem exclusivo, bem bacana, eles são color vivos. O capacete tem duas versões, então é o capacete vivo também, essa versão com ele abaixado e com ele levantado, né? Fica a toquinha ali pro seu personagem ou ele completamente mascarado. A Montascote é bem genérica, né? Na verdade, ela é uma recauchutada ali, um reaproveitamento de Montascotes já existentes. Mas o restante eu gostei bastante, o escudo também tá bonitinho. Continuando com as recompensas, a gente tem aqui os dois últimos trajes. Então o da esquerda é o Carrasco Misero e o da direita é o Tranquilobo Prateado. Ambos são compostos por cinco itens, sendo eles chapéu, capa, escudo e traje. Tanto o mascote quanto o Montascote desses conjuntos aí também são reaproveitamentos de mascotes e Montascotes já existentes, né? É o Fantasminha e o Camilobo. Eu queria que você deixasse um comentário aí se você acha ok porque são bem diferentes das versões originais ou se você acha que deveriam ser coisas mais exclusivas, mais inéditas, logo nesse sentido. Mas eu gostei, aparentemente os dois são color vivos também. Eu inclusive achei o da direita, o azul, o Tranquilobo, ele é o do passe gratuito. E eu sinceramente achei ele mais bonito que o da esquerda, por exemplo, que é o Pago. E a gente vai dizer também o retorno das recompensas antigas. Como eles mencionaram na primeira temporada das expedições, eles queriam que alguns itens cosméticos que a gente não conseguiu ganhar na época pudessem ser obtidos no futuro de novo, nas expedições futuras. Então, se você não conseguiu completar algum desses conjuntos da tela, agora é só a segunda chance. Pra isso, é só você trocar uma ideia com o NPC Taco Jeco na Torre do Conselho de Astrubi pra comprar, se você quiser, os itens do Conjunto Bardo e do Caçador. Além dos itens do Conjunto Toca Jeco. Vale dizer também, por último, que os itens do Conjunto Mercenário não estarão disponíveis pra que você possa adquirir novamente. Ou seja, essa skin aqui só tem quem jogou a primeira expedição de Dofus. As expedições começam na terça-feira, dia 30 de abril, com três dungeons iniciais e terminam no dia 25 de junho. Então, fica ligado pra você não perder. E vale dizer também que as dungeons serão adicionadas conforme o passar do tempo. Então, toda segunda-feira e toda sexta-feira serão adicionadas, às segundas, uma dungeon nova e às sextas, duas dungeon novas liberadas ali pra gente poder ir progredindo. Pra finalizar, aqui estão todos os chefes de calabouço que serão implementados aí na expedição ao longo delas. Então, a gente vai começar com os três primeiros. Na terça-feira, depois na primeira sexta-feira serão mais dois. Aí na segunda, um. Na outra, sexta, dois. E assim vai até que todos os chefes fiquem disponíveis. E lembrando, né? Pra conseguir desbloquear todas as recompensas, você terá que vencer todos os chefes de calabouço. Se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa aquele comentário maroto. Tamo junto e até o próximo. Valeu!